Nossa aula de hoje aí é sobre geometria analítica. Aqui Rodolfo Gutierrez, iniciando com vocês aí a resolução de exercícios sobre distância de pontos, ponto médio. Bari centro, né? Essa primeira correção aí são os exercícios que a gente já executou, já aprendeu. Ó, o primeiro exercício. O período do triângulo ABC dados A, menos 1, B, 4, 13, C, menos 1, 13, é? Gente, essa questão aqui, o desenho ajudaria bem você a resolvê-lo, tá? Então, vou traçar aqui o plano cartesiano aqui do lado. Olha, ele vai até o 13, então tem que ter 13 tracinhos no X, ó. É no Y, né? Porque é sempre X e Y, ó. X, primeiro Y, né? Na coordenada. Se é X e Y, o problema é que uma vai até 13, a outra vai até menos 13. Então, isso aqui na reta tem que ser grande. Desculpa. Isso aqui na reta tem que ser grande, porque tem que ter 13 com um lado e 13 com o outro. Só que se você não quiser fazer camão também, você pode fazer simplificado, né? Porque, às vezes, a gente não tem 13 centímetros para um lado e 13 com o outro. Aí a gente faz um... Um mais ou menos ali, ó. Acho que aqui dá para fazer 13 com um lado e 13 com o outro, ó. É, ninguém não está querendo ficar ajustada. Deixa eu ver aqui. Bora, bora. Eixo X, eixo Y. Tirar minha régua. Eixo Y aqui. Eixo X aqui na frente, horizontal. 13. Será que dá 13 aqui, ó? O que a gente costuma fazer, gente? Se não... Não dá, porque você olha assim, é muito, muito quadradinho, quando você traçar, muito tracinho. Faz dois e um dois. Por exemplo, você vem aqui e fala que aqui é o dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Aí o três estaria aqui no meio, ó. Compreende o que eu estou querendo dizer? Vai de dois em dois, ó. Aqui é o dois, aqui é o quatro, seis, oito, dez, doze. O três vai estar bem aqui no meio, ó. Entre o doze e o quatorze. Porque a minha escala está de dois em dois. Para trás é a mesma coisa. Menos dois, menos quatro, menos seis, menos oito, menos dez, menos doze. Menos quatorze. Então, menos treze estaria bem aqui, ó. E aqui, ó, menos doze. Menos quatorze. Menos treze estaria bem no meio. Só para você ter essa noção. Então, ponto. Menos um e um. O que é menos um e um? Menos um é aqui para trás, ó, na metade. Menos um. E um é aqui na minha metade, ó. Porque aqui é dois. Então, menos um e um ponto está aqui, ó. Menos um e um. É um ponto. O outro ponto é quem? 4 e 13. 4 para X e 13 para Y. Então, ó, o Y é para o 13, tá? Aqui eu marquei X, 13. Só tem que marcar para Y. Então, vai ser a mesma coisa. 4 para X e 13 para Y. Então, eu vou marcar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 13, tá bem aqui, ó. Então, 4 e 13, bem aqui, ó. Tem que subir até lá. O 4 está aqui. 4 e 13. E quem é o terceiro ponto? menos 1 e 13. Então, foi menos 1 e 1, 4 e 13, botar os pontos aqui, né? Esse é o A, esse é o ponto B, e o C. 1 e 13, menos 1 e 13. Menos 1 e 13, que nessa mesma reta aqui, vem até aqui em cima. Deixa eu ver se está na vertical. Hum, bom. Só para eu pegar esse diazinho. Show. Esse ponto aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, que eu tenho que ver o C. Vou até apagar o 13 aqui. Para não ficar embolado. Escrevi o 13 aqui, não sabia que é o 13, ó. O setinho aqui é o 13. Aqui é o 14, aqui é o 2. Se eu fechar o triângulo aí, gente, olha só. Eu quero saber qual que é. Aqui, como eu fiz o desenho, eu consigo medir certinho aí alguns valores, né? Algum lado, sem precisar fazer muita conta. Um lado desse está aqui. Que é do CA, ou AC, que ele vai de quem? Vai do 1 até o 13. De 1 até o 13, eu fazendo pouca conta, eu sei que vai dar quanto? De 1 ao 13. 12, não é isso? De 1 até o 13, eu tenho 12. Então, esse lado aqui tem 12. Aqui em cima, eu tenho na horizontal, esse lado aqui, ó, CB. também dá para fazer aqui de cabeça, que ele vai do menos 1 até o 4. Do menos 1 até o 4, você tem quanto? 5, não é isso? 5, não é isso? 5, não é isso? 5, não é isso? Esse lado aqui mede 5. Se fizer a distância de CB, vai dar 5. E, por fim, você tem que fazer aqui a outra distância, que é AB. Posso me entender por que que é algum valor e você me fala. AB. Para fechar outro ângulo. como esse triângulo é retângulo, dá para perceber pelo desenho dele que aqui é 90 graus. 90 graus porque essa aqui ele está vertical certinho e essa aqui está na horizontal certinho. O que é que eu sei que está na horizontal? Porque está no mesmo eixo, né? A altura é a mesma, que a altura é 13. e aqui também para fechar o certinho porque o X é o mesmo, que é menos 1 para os dois. Então, eu poderia fazer um pitágoras aqui se quisesse. Já marco aqui, ó. O AB. É 5, 12. O AB é de 13. Mas eu vou fazer o AB com distância de pontos. Fazer o AB com distância de pontos aqui, ele fica o seguinte, ó. distância de AB igual a raiz vou pegar de B para A. O B de X de B é 4. 4 menos menos 1. 4 menos menos 1 ao quadrado. mais eu tinha feito o X, né? Que é 4 e menos 1. Agora o Y. O Y desse é 13 e o Y desse é 1. 13 do Y do B menos 1 ao quadrado. Distância de AB é igual a essa raizona aí. Vai dar 4 menos menos 1? Vai dar 5. 5 ao quadrado mais 13 menos 1? Vai dar 12 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado? É 25 mais 144. vai dar 169. Que é 13. Show? Então é 13. Esse lado aqui é AB. Vocês estão vendo aqui, ó. É 13. 5 doce, 13. E o que é que eu perito do triângulo ABC é quanto? 5 mais 12 mais 13. 12 com 13 dá 25, né? 30. Dúvida até aí, alguém? A primeira questão tem. Então eu tive que achar os três lados. Eu fiz pelo desenho. Eu desenhei e já achei dois lados só pelo desenho aqui fazendo subtração de pontos que estão no mesmo no mesmo eixo. Ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Depois eu só fiz uma distância. Aí você pode fazer as três distâncias. Distância entre os três entre os três pontos. Você tem que saber a referência, né? Para você saber se você vai fazer de A para B, de B para C. Só isso. Dois. O comprimento da mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC sendo A B e C esses pontos. Ó, presta atenção. É o comprimento da mediana relativa. O que é mediana? É o segmento que divide o lado ao meio. Então, tem o comprimento e você mediana aí. Como é que eu vou fazer? Opa. 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 Mais um plano aí para mim. Vou lá. Sendo A menos 1 e 2. Esse aqui estão os pontos pequenos. Então, vou desenhar aqui da escala 1 para 1. O A é menos 1 e 2. O ponto A. Opa. O outro ponto. 2 e 3. 2 e 3. E o próximo é 4. E 7. 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses são os pontos. Então, esses são os pontos. 4 e 7. E aqui tem o próximo aqui. 2 e 3. Marquei os pontos ali. compreendo. Compreendo. Menos 1 e 2. 2 e 3. E 4 e 7. Vou fechar o triângulo aqui. Por isso que é importante ver o desenho. Como é que você fecha esse triângulo? 3 e 4. Ali, olha. Imaginei meu triângulo. Ele quer a mediana. Mediana relativa ao lado BC. Então, tem que sair de A. Não marquei os pontos aqui. O A, o B e o C. Esse aqui é o A. Esse é o B. E esse é o C. Então, olha só. A mediana, gente. Relativa ao ABC. Ela sai de A e vai até o BC. Vai dividir aqui ao meio. Vou jogar a saial de laranja. Marcar mais ou menos a metade aqui. Eu tenho que vir com a reta de lá. Lado A. Essa é a mediana. O segmento que vem do A encontra o BC dividindo ao meio. E quero essa reta aqui. Para fazer a mediana, eu preciso ter o ponto médio aqui, que é a metade de mediana dividido ao meio. Encontrando esse ponto médio aqui, eu vou chamar ele de S. Eu faço a distância de A até S. Preciso ter o S para a distância de A até S. Mas o S é o ponto médio de BC. O B está aqui. E o C está aqui. Tá? O ponto médio de BC. Então, o que é esse S aqui? Eu estou querendo descobrir. Ele é X de 1 mais o X de outro sobre 2. Ou seja, o meu desenho aqui não está certinho. Eu tinha que apagar essa reta S que eu desenhei aqui, que ela tem que vir bem aqui. O meio é bem aqui. Porque entre 2 e 4, o meio é 3. Que é o X de B mais o X de C sobre 2. O X de S é o X de B, que é 2, mais o X de C, que é 4 sobre 2. Vai dar 6 sobre 2, que é 3. E o Y de S é o Y de B, que é 3, mais o Y de C, que é 7. Tudo sobre 2. E vai dar 10 sobre 2, que seria 5. Então, o X de S e o Y de S. Olha lá como é que dá. Meu desenho aqui ficou torto. Não seria aqui, ó. Olhando perfeitamente, seria aqui. Seria bem aqui, né? Olha lá. O S. No 3, exato, e 5. Aqui seria a metade, a mediana estaria passando bem aqui, certinho. Daqui lá, ó. Vá. Essa é a mediana. Mediana a S. Agora eu passo a distância de A até S. Né? Eu não fiz o tracinho aqui do A, não precisa não, tá, gente? Quem quiser colocar, ó. Ponto A até S. O A... Escrevi aqui do A. Distância de A a S, que é a mediana. Vai dar raizona... Vamos fazer de S. X de S menos X de A. Então, 3 menos menos 1. A ao quadrado mais... Y de S menos Y de A. 5 menos... 2. É igual a raiz. 3 menos 1 é da 4. 4 ao quadrado, 5 menos 2 mais 3 ao quadrado. Distância de A a S é igual... 16 mais 9, vai dar raiz de 25. Distância de A a S é igual a 5. Tá? Então, é 5 a distância. Que é a mediana. O comprimento da mediana. Esse laranja... Aí, ó. Né? 5 de comprimento. Tá? O ponto do eixo OX equidistante dos pontos 0 e 1 e 4 e 3 é... Para ver que o distante é que está à mesma distância. Vou eu com o meu gráfico aqui de sempre. Muito bem. Obrigado. Então, estou ali. Tenho um ponto. Marcaixo X. Fecho isso. Eu tenho um ponto. Zero e menos um. Então, estou no X zero, mas estou no menos um. É aqui. Deixa eu marcar esse ponto de outra cor. Zero e menos um. Está bem aqui. Perdão. Está errado. Zero para X e menos um para Y. Vou encarar aqui. Zero e menos um. Zero para X e menos um para Y. O outro é quatro e três. Quatro para X e três para Y. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Está aqui. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Ele quer saber aonde vai ter um ponto no OX, no eixo X, de maneira que ele tenha a mesma distância para o A e a mesma distância para o B. Ou seja, ele vai estar em algum lugar aqui. Vou marcar aqui mais ou menos de rosa, só para a parolação. Tipo, ele pode estar aqui, assim, ó. que na hora que eu traçar do A, esse é o ponto C. Então, na hora que eu traçar do B para o C, tem que ter a mesma distância do A para o C. Saiu tortinho, mas é isso aí, tá? Só para mostrar. Quando eu traçar do B para o C, tem que ter a mesma distância que eu for traçar do A para o C. Mesma distância. Se aqui tem X, aqui tem CX. Então, eu faço as distâncias e faço uma igualdade, sendo que eu tenho uma noção já. Eu só não sei onde está esse C exato. Ele pode estar mais para frente, mais para trás, aqui no eixo X. O que eu sei que esse ponto C aqui, ele é um X que eu não conheço, mas eu sei que o Y dele é zero. Por que o Y dele é zero? Porque ele não subiu nada. Ele não baixou, ele cresceu. Ele está no eixo X, então ele é zero. Eu peço a fazer a distância aqui. A distância de AC tem que ser igual à distância de BC. É bom a gente botar esse ponto aqui. É zero menos um. E esse ponto B aqui é 4 e 3. 1, 2, 3, 4. Exatamente. 4 e 3. Então, fazendo distância... Primeiro, vamos fazer a distância de AC. Que é a raiz... X, no caso desse, eu não sei, menos o X do outro, que é zero. e menos zero ao quadrado, mais o Y do outro, eu sei quanto que é, que é zero, menos o Y do outro, que é menos um. Então, aqui vai ter que ser colchetes. Ao quadrado. distância de AC é raiz. Aqui vai dar X ao quadrado. Menos com menos um. Vai dar mais um. Vai ficar mais um ao quadrado, que é um. Um ao quadrado é um, não sei nem botar. X ao quadrado é mais um. Essa é a distância de AC. E agora, a distância de BC. Aqui é... de B para C. Raiz, zona... X de 1, que é 4. Vou fazer de C para B. Seria X menos 4, mais 0 menos 3. Falando de C para B. que é 0 menos 3. Distância de BC igual a raiz... que vai ficar X menos 4 mesmo. 0 menos 3 vai dar menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Falando direto. Então, eu sei que essas distâncias são as mesmas. A distância de A até C é a mesma que a distância de B até C. Simbolicamente, aqui, né? Eu fiz, ó. Distância daqui até aqui. Tem que ser a mesma daqui até aqui. Só não sei se está na posição correta aqui. Eu tenho um esboço. Pois eu vou ver onde está esse ponto C direito aí. Agora, eu tenho que fazer que são iguais. Essa distância tem que ser a mesma. Poderia, pela resposta aqui, já ter uma noção, ó. Tem mais resposta aqui. Ah, lá. Menos 1 e 0. O X não pode ser menos 1. O X tem que ser positivo. Essa não seria menos 1. 1 não vai ser, porque o 1 está muito perto aqui. Não vai dar uma distância legal. 2 e 0. Será que é aqui no 2? 3 e 0. Ou 8 e 0. O 8 está lá na frente. Tem que fazer aqui até aqui, daqui até lá. Então, ficaria entre 3 e 0 e 8 e 0. Os dois. Terminando aí essa igualdade. A C igual a B C vai ficar essa raiz igual a essa raizona aqui. Essa raiz aqui é X ao quadrado. mais 1, né? Tem que ser igual a raiz do outro. X menos 4 ao quadrado, mais 9. Quando eu elevo o quadrado nos dois lados, vai sumir essa raiz grande. Essa é a equação irracional. Vai ficar só X ao quadrado, mais 1, igual a esse cara aqui, que é X menos 4 ao quadrado, mais 9. Desenvolvendo o produto notável, X ao quadrado, mais 1, repete, mas aqui tem que fazer. Quadrado primeiro, que é X ao quadrado, menos 2 vezes 4, 8X, mais 16 ao quadrado segundo, mais 9. Vou dar um pouquinho aqui, só para melhorar a nota via conta. E... Esse X ao quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, ele vai cortar esse com esse. Esse 8X vai para o outro lado, vai para o positivo. Tem o X aqui negativo. Vem para cá, ficou 8X positivo. Igual 16 mais 9, que vai dar 25. E esse 1 passa para o outro lado, que vai dar 24. Ó, 16 com 9, 25. Só que esse 1 vai para o outro lado negativo, vai dar 24. X é igual a 24, sobre 8. X é igual a 3. Matou. E... Se X é 3, eu já tenho o Y que é 0. Esse ponto aqui, ó. Na verdade, tinha que estar aqui, no 3, ó. Com conclusão, eu lembro, por certeza, esse ponto aqui, ó. Vai ter a mesma distância? Eu vou... Esse ponto aqui, ó. Vai ser exato. No 3, 0. Aí, a cara teria certeza absoluta que seria aqui, ó. do A que é o 3. E daqui até aqui. Certeza absoluta, né? Aí, tem a mesma distância. Ah, e você pergunta qual é a distância? Ele não pediu a distância. Você pergunta qual é a distância? Você joga aqui, ó. O 3 aqui, ó. Distância de AC. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Raiz 10. Você jogando aqui, você sabia que aqui vai raiz de 10. e que aqui também vale raiz de 10. Se eu pedisse, que era só jogar aqui, ó. 3 ao quadrado, mais 1, mais raiz. Raiz de 10. Se te pedir, que não pediu, né? Mas se pedir, você faz isso. A soma das coordenadas do baricentro do triângulo ABC, sendo A, 0, 0, B, 4, 1, C, 2, 8. Essa questão é fácil, né? Baricentro tem que somar, não vou desenhar essa. O X do baricentro. É o X de todos, que é 0, mais 4, mais 2 sobre 3. Que deu 6 sobre 3, que é 2. E o Y do baricentro. que é 0 desse ponto, mais 1, que é o Y mais 8, sobre 3. E vai dar 9 sobre 3, que é 3. Esses são os dois pontos, X de G e Y de G. 2 com 3 é 5. Fechou o que eu fiz? Eu fiz aqui, o baricentro do triângulo, que é o centro, o ponto central do triângulo, no encontro das medianas. E depois somei essas coordenadas, escrevi a soma das coordenadas do baricentro. 2 com 3, bem fácil. E essa aqui, qual deve ser o valor de W que faz com que o ponto A, 1W, B, menos 1, 13, C, 3 e 1, estejam alinhados. Alinhado. Para que o ponto esteja alinhado, a gente saiba que tem que fazer o determinante, tem que dar 0. Determinante tem que dar 0. Então, vou jogar aqui, 1W, menos 1, 3, 3 e 1. Vou completar com 1, 1 e 1. Repetir as primeiras colunas. Cada um vai determinar do jeito, tem gente que não monta assim não. No vídeo que eu botei para vocês verem, a montagem é feita de outro jeito. Eu não sei fazer daquele jeito não, acho que se você soubesse, você vê na internet, aprender. Eu prefiro montar as três colunas, depois repetir as duas primeiras, de jeito que eu aprendi. Mas tem algumas técnicas mais fáceis e tudo aí. Diagonal principal. Vai dar 3 vezes 1, 3. Segundo aqui. Dado vezes 3. Mais 3W. Da terceira aqui. Menos 1. Multiplicando isso tudo. Agora, menos a soma das diagonais secundárias. Soma da multiplicação das secundárias. Vai ser aqui 9, 1, e menos W. Para estar alinhado, tem que dar zero. Isso aí, né? Esse cálculo tem que ser igual a zero. Ajeitando aqui, 3 com menos 1. Vai dar 2 mais 3W. Esse menos muda o sinal de todo mundo dentro, vai ficar menos 9, menos 1, e mais W. Esse menos mudou o 9, o sinal do 9, do 1, ficou negativo do dado positivo. Tudo isso igual a zero. 3W com 1W, 4W. Menos 9, com menos 1, menos 10. Menos 10, com 2, vai dar menos 8. Igual a zero. Só fiz a conta de ficar mesmo, não mandei ninguém para lá ainda não. Menos 10, paga 2, menos 8. 4W, jogo 8 para o outro lado, vai positivo. W igual a 2. Então, está aqui, W vale 2, para que esses pontos estejam alinhados. Se for determinante, determinante tem que dar zero. Está? Somente. Então, essa é a primeira parte dos exercícios aqui, concluídas, ok? Distância de pontos, ponto médio, e vários cento. Para ficar em dia, para vocês não perder o ritmo desse tipo de exercício, que é bastante cobrado. Tchau. 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 Obrigado.